Sejam bem-vindos. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vindo. Não, não. Eu estou contigo. Sejam bem-vindos. 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 Não, é seguidor do meu canal. Sejam bem-vindos. 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 Ela é timida? Não. Ela é um forso. Depois de dois minutos, não vale a pena. Muito feliz mesmo. Muito obrigado. Muito feliz mesmo. Não contei com a surpresa. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. Ser família, mano. E receber é sempre uma honra. Porque a garra que vocês me dão a partir da diáspora é muito forte, mano. Porque eu, em particular, quando começo a gravar vídeos e divulgo vídeos no canal, é longe de mim que pessoas de outra parte do mundo acompanhariam o meu trabalho. Principalmente quando se trata de irmãos angolanos que estão há muito tempo sem vir para Angola e conseguem matar a saudade através dos meus vídeos. Isso é gratificante. Então, o vosso feedback, os vossos comentários, você entrou em contato comigo várias vezes para dar força. não tem como pagar isso, está vendo? Isso é gratificante, é imensurável. Não há palavras para descrever a tamanha satisfação que sinto quando os irmãos entram em contato comigo para dar força, a parabenizar pelo trabalho que estão a fazer. Muito, muito obrigado. Senão, dizendo mesmo a verdade, o teu trabalho é muito especial. O que você faz é muito... é particular, está vendo? Eu também sou daquela pessoa que tem feito essas coisas, mas... Quem é que conheceu o canal primeiro? Eu acho que... Fui eu, sim. Eu conheci o canal, dizendo a verdade, através do meu irmão que vive na Bélgica, C8. Também está aqui em Luana. Um dia assim, quando ele me disse, tem aí um irmão, ele lança aí um vídeo de banda muito foda. Você também desce essas cenas, então vai gostar. Quando me viu, logo estava... Fiquei mesmo também já apaixonado com as cenas. E partilhaste com a esposa. E partilhei com a esposa, e assim que começaram também a conhecer a realidade da nossa banda. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, qual a tua mensagem para os inscritos do canal Vlogs do Primata? A minha mensagem é para continuarem também a partilhar com os outros, e... dar mais força, está vendo? Darem sempre bons comentários, e uns likes, não pode sempre falhar. Isso é mais ou menos. E também mostrar a outras pessoas a realidade do nosso país, está vendo? Que é Angola, não é? Até porque o Vlogs do Primata tem particularidade em não só mostrar aquilo que está ruim, tipo as periferias, também mostramos os pontos turísticos. Recentemente divulguei um vídeo onde mostrei o Porto Ambuí. Muita gente gostou. Olha, não vale a pena, não vale a pena. Uma cidade muito linda. E o que me admira muito quando você entra naquelas periferias, assim, muito riscantes, talvez, e eu me fico a perguntar, será que esse mano anda com esses... com essa gente de Assique atrás dele, com essa coragem mesmo pessoal que ele tem. É mesmo coragem, é mesmo coragem. Porque, pô, não é fácil. Não é fácil. Eu conheço a realidade do nosso país, né? E nas zonas onde você entra, não sei, né? Talvez é... a pessoa está muito fora há muito tempo, mas, mesmo assim, eu sei que há muito risco entrar nessas zonas. Principalmente naquela zona onde há muitos becos. No Iraque. No Iraque. No Catitão. No Uambo. No Bairro Ambo. Olha, sendo sincero contigo, ou convosco, o bairro que mais me arrepiou entrar e mais senti medo de entrar, foi o Bairro Ambo. No Iraque entrei normalmente, não senti nada. Entrei no Iraque, fui para o Sambizanga também, entrei no Kazenga. Normalmente. Mas no Iraque, meu irmão. Não, não. No bairro Ambo, eu fiquei arrepiado. Poxa. No bairro Ambo, eu fiquei arrepiado. Aquele bairro, é mesmo um bairro pesado. O clima em si, a atmosfera é mesmo pesada. Ok, ok, ok. É mesmo pesada. Tem que estar sempre acompanhado, também com alguma gente que pode... Exatamente. Só correr, né? Caso de risco, senão está perigoso. E aqui, mana, qual a tua mensagem? Ah, não tenho muito a falar. Gostei de estar aqui. Vou olhar, ainda estou chegando só agora, ainda não sei o que vou falar. Ok. É a primeira vez em Angola? Sim. Primeira vez em Angola? Sim. Poxa. Mas vamos amar Angola, hein? Vamos amar Angola. Eu acho que sim. Vamos combinar depois, para me levar em alguns pontos aqui de Angola, para vocês conhecerem. Ok, está bem. Alguns pontos importantes, alguns locais turísticos, para vocês conhecerem. Ok. Também, se quiserem entrar comigo, em zonas arriscadas, podemos entrar, sem problema. Vai ter segurança também. Ainda tem duas crianças, que estão no espelho, em Belém, não sei. Ah, está bom, está bom. Mas se quiserem, alguns pontos turísticos, estamos aqui para levar. Ok, está bem. Obrigada. Mais uma vez, seja bem-vinda a Angola. Obrigada. Deus te abençoe muito, e me proteja. Deus te abençoe também. Muito obrigado. Como está, minha mãe? Muito bem. Obrigado. Muito bem, né? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Mopota. Muito obrigado. Saúde boa. Tá bom. O espaço é esse, né? Sim, sim. Tá bom. Tá bom. Bebe. Tá bom? Seja bem-vindo a Angola mais uma vez. Muito fofinha. Bem fofinha, bem linda. Tá tudo bem, não é? Estel. Tá bom. Vamos arrancar, né? Vamos embora, vamos embora. Eu vim buscar a minha família. Vamos fazer um passeio básico. Vamos para a Ilha de Luanda, depois vamos para o Marginal. Aproveitar, conhecer um pouco a banda. Aqui é no Camama, né? Aqui é no Sapu. Sapu. Sapu Quimbango. Muito bom. Nunca está vindo cá. No Palanca, sim, no Palanca. Temos que vir aqui fazer um documentário nesta zona. Tá bom. Muito obrigado, família. Estamos juntos. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Podem entrar. Podem subir. Se vamos nos dois... Vamos arrancar, né? Vamos arrancar, bora. Se vamos, dois... Vamos arrancar, né? Vamos arrancar, bora! Vamos arrancar, bora! Legenda Adriana Zanotto